Eu quero dar na cara de vocês quando vocês mandam assim Ai Camila, eu tenho um jantar pra ir à noite, todo mundo vai muito chique Posso botar uma costa de... Não, meninas! Oi meninas, está começando mais um vídeo aqui no canal das Gatas Garotas E hoje eu vou falar sobre looks formais Looks para aquelas ocasiões importantes, mas não tão importantes Tipo casamento, vem comigo que é sucesso Meninas, vamos lá, o tema é grande, a confusão é tamanha Mas eu vou explicar para vocês Pensei aqui com os meus botões, com os meus pequeninos botões Que a gente sempre fala de look formal, só que para casamento, para formatura Para alguma coisa que a gente tem que estar muito chiquetosa Mas e aquelas ocasiões em que a gente continua tendo que estar chique Mas não chega a ser um casouro, tipo assim Ai, vai ter um jantar de gala, do trabalho, do meu marido E eu não sei se eu vou de vestido longo, o que eu faço, o que eu não faço Ai Camila, o povo do meu trabalho vai fazer um coquetel Que roupa eu visto nesse negócio desse coquetel Ai menina, vai ter o aniversário de 15 anos no play do prédio da minha prima Do play do prédio da minha prima Por quê? Porque às vezes é uma situação também que é para estar chique É para estar arrumado, mas não chega no nível de um casamento Então reuni aqui 5 looks E veja só que esse vídeo tem 5 looks para vocês arrasarem nessas ocasiões formais E 5 dicas para vocês não seguirem nessas ocasiões formais O primeiro look da dessa toda, dessa introdução aí É calça social com uma blusa de brilho Vou falar uma coisa para vocês Quando a gente pensa em look social, geralmente a gente pensa no vestido Porém, você não precisa aceitar de vestido, tá amigas? Você pode colocar uma calça aí com esse tecido de alfaiataria Que é um pouco mais encorpado Que é bem mais arrumado que uma calça jeans Que uma calça de outro tecido Sabe aquela coisinha, aquele bolso em faca que a gente enfia assim, menina? Aquela calça, sabe aquela calça socialzinha? Preta? Pois bem, pode ser azul marinho, pode ser outras cores Mas assim, a calça social, se você combinar ela com alguma parte de cima chiquetosa Que de repente tem um brilho, que tem um bordado Ou então que tem um trabalho de paetê, por exemplo Vai ficar bem legal no look Esse tipo de visual, se você colocar um escarpão Ela vai ficar um pouco mais socialzinha Por exemplo, você tem que me dar o trabalho direto para essa reunião aí Chiquetosa, vai de escarpão Mas, também, dá para colocar aquela sandália de festa Fina, com aquela bolsa um pouco menor Que não chega a ser a clutch de casamento É uma bolsa um pouco menor E aí você pode, por exemplo, acompanhar o marido No jantar do trabalho dele Então, esse combo é batata Calça social com a blusa arrumada Dois O macacão de tecido nobre E aqui vem a explicação Esses dias eu recebi uma foto de alguém lá no Instagram Falando assim Ai Camila, eu queria ir para um casamento com esse look Aí era um macacão todo florido de malha Amiga, se me ajuda a te ajudar O macacão, para ele ir para um ambiente mais social Ele precisa ter um tecido mais chique Então, o que é que é tecido chique? Aquela seda Não precisa ser seda Seda pura, vinda da Índia Com os fios feitos pelos tibetanos cegos Não precisa disso, viu Migs? Estou falando de uma coisa que tem aquele caimento de seda Aquele material com brilho, né? Ou então, às vezes, é um macacão Que é de algodão mesmo Mas ele é um macacão mais pomposo, né? Um macacão que, de repente, tem uma faixa que é a cintura Tem uma calça de pantalona Enfim, ele é um macacão que traz personalidade para o visual Aí você vai botar um super acessório Você vai colocar um salto alto Você vai colocar uma bolsa menor E você vai ficar gata garota Mas se atende que Estamos falando de ocasiões que não são casórios O casório, realmente, assim Eu sempre falo aqui neste canal O casamento é nosso Oscar Se quer arrasar, é para o casório Se você não arrasar no casório, vai arrasar aonde, Migs? Realmente é nosso tapete vermelho Então, assim, deixa para o casamento aquele look com muito brilho Com mais informação de moda Com tecido mais nobre Para essas outras ocasiões em que você tem que estar arrumadinha Pera no mútil, vai de macacão Terceiro look que vai muito bem para ocasiões formais Mas não tanto Para aquele jantar, aquele coquetel Que ele não sabe da prima É o taillê Ou o conjuntinho, tá? Para você não fazer essa cara aí Não faz essa cara feia, não Porque eu sei que você fez um taillê O taillê nada mais é do que aquela sainha Combinando com aquele casaquetozinho Que a gente pensa logo na chanel Mas não precisa ser chanel Tem várias outras opções aí No mercado, graças a Deus Porque nosso dinheiro também não é capim Para a gente investir no taillê e ficar chique Então, essa sainha com esse casaquinho Fica chique demais, menino Fica maravilhoso Ou um conjuntinho também Que não é com saia Que é com calça Que a parte de baixo e a parte de cima São da mesma cor, da mesma estampa Tem um casaqueto e tem uma calça embaixo Batata, fica chique, maravilhoso Dona do Pipe Quarta proposta A saia lápis com uma blusa de seda chiquetosa Aí também vai a mesma explicação do macacão Não é que precisa ser seda, seda Mas, por exemplo Um material que imita a seda Ou até uma blusa com essa que eu tô usando aqui agora Que não é seda Tá, amigos Isso aqui não é seda, não Será que se você chegar bem Tá, que você vai ver o material que ela é Mas ela é uma blusa que traz uma sofisticação Veja só Eu tô aqui com um brinco, né Uma semi-joia Que traz uma pomposidade O earcuff tá super em alta Inclusive, essa é da minha marca, tá, amigos? Vou deixar o link aqui na descrição pra vocês verem Então botou um brinco chiquetoso Botou uma blusa chiquetosa E colocou uma saia lápis de cintura alta Porque vai trazer essa feminilidade E, além disso, vai dar essa coisa um pouco mais chique Perceba que se eu tivesse usando essa blusa Que eu tô aqui agora com esse brinco E se eu tiver com um short de couro É uma proposta Mas se eu tiver com uma saia lápis na altura do joelho Que tem um salto alto junto Pra trazer essa elegância menina Fica muito chique E também vai pra essas ocasiões Às vezes é uma situação em que, assim Você não é tão próxima do convidado Diga aí se acontece isso Acontece demais Acontece demais É um negócio assim Ai, menina, ele é irmão do primo da minha tia E eu tenho que ir E eu não sei como é que vai estar o povo Então bota uma coisa assim Meio neutra, entendeu, Nix? Bota uma saia lápis De uma cor neutra Bota uma blusa branca Que também é neutra Porque você vai naquela zona de conforto, né? Eu só sou convidada Só tô aqui Pra dar sorrisos Não sei quem é o parente Tudo bem, como vai? Boa noite Mas pelo menos você tá à altura Você não chega mulamba E quinto e último look Pra você acertar em cheio No visual formal Mas sem ser de casamento É o vestido na altura do joelho Vou explicar por que na altura do joelho Porque quando a gente pensa em casamento Muita gente não gosta de longa ainda, viu? Eu sei que tem um povo que tem um preconceito Com um vestido longo Não precisa Porque o vestido longo é muito bonito também Mas no casamento Às vezes o casamento Tão, 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 tão arrumado À noite Um negócio cheio de assistir, querer, querer O povo, minha filha Falta fazer Botar é o rim pra vender Pra poder pagar os casadores hoje em dia Então estão muito chiques Esse tipo de casamento Você realmente vai ter que ir de longo Não tem jeito Porém Para um casamento mais simples Para uma coisa diurna Ou para essas situações Que a gente tá falando nesse vídeo aqui Né? Tem assim uma formatura de um Da prima Tem assim um negócio mais tranquilo De repente Como eu falei É um 15 anos Que não é tão pomposo Às vezes é até uma É uma boda Minha o povo tem boda demais agora É boda de não sei quantos anos de casamento Ou então Não é uma boda Mas é o aniversário de uma tia Que tá fazendo 80 anos A velha resolveu festejar Você quer chegar chique Pega esse vestido Na altura do joelho Coloca um salto alto também E coloca alguns acessórios Mais enriquecedores do visual E aí Vai a pergunta Que eu sei que vocês vão fazer Camila Eu preciso ir de salto? Amigos Precisa, viu? Precisa Porque eu vou te falar um negócio Não é que a gente tem que Necessariamente usar o salto Mas numa situação formal É como o homem ir com tênis Entendeu? Se a situação é mais formal O homem tem que ir com sapato social Aquele sapato mais caretinho Aquele sapato mais arrumadinho Então é bom que a gente coloque um salto Eu não estou falando Pra você chegar de salto 20 Né? Aquela coisa assim Tremendo na base O pé chega pipocando de todo Não é isso Você pode pegar um salto quadrado Um salto mais baixo Um salto que você fique confortável Mas é muito mais interessante Você estar com esse salto quadrado Mediano Do que com uma rasteira Do que com uma alcacinha sem salto Do que com uma sapatilha Do que Uma rasteirinha Eu já falei rasteira Mas enfim Você entendeu Peças que não tem esse saltinho Quadradinho ali Pra dar uma levantada Óbvio Se você curte o salto alto Né? Aquele salto maior Melhor ainda Porque ele vai trazer Ainda mais sofisticação pro visual Agora a gente vai começar A parte da polêmica Deste vídeo Manda aí produção Cinco coisas que você não pode fazer Em ocasiões formais Número 1 Calça jeans É ela É a danada É aquela que a gente gosta Menina Eu sou fã de calça jeans Eu sei que você é também Porém esqueça Esqueça jeans Para ambientes formais Eu quero dar na cara de vocês Quando vocês vão dizer Ai Camila Eu tenho um jantar pra ir à noite Todo mundo vai muito chique Posso botar uma calça jeans Não migas É chique Pumbas Pumbas Bota outro tipo de calça Outra textura Outro material Deixa o jeans pra de manhã Deixa o jeans de repente Provavelmente de trabalho Deixa o jeans pra você sair Com suas amigas Né Tem outras milhões de possibilidades Pra você usar o jeans Dois Peças de malha Sim 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 Menina Não faça isso Foi o que eu falei Do negócio do macacão Adianta ser um macacão Se ele é de malha Se ele é mulambo Se ele não para em você Porque ele fica naquele negócio assim A malha é um tecido informal Realmente ela tem um negócio assim Ela fica meio mulamba Ela fica com o ar mais despojado Então deixe ela pra outros ambientes Não pra esses que você tem Que tá chiquetoso Três Moletom Eu não vou nem falar essa malha Não vou nem entrar no mérito de moletom Porque outro dia eu fiz um vídeo aqui neste canal De looks pra ficar em casa Você assistiu esse vídeo? E aí vem um povo me dizer que nos Estados Unidos O povo sai de moletom Porque nos Estados Unidos o povo sai de pijama Minha filha não mora nos Estados Unidos Tô dando dica pra quem mora no Brasil E eu continuo achando horripilante sair não só de pijama Como de moletom Do pé a cabeça O moletom realmente tem que ser equilibrado Você tá indo pra onde? Vai jogar? Futebol? Vai pegar uma? Vai correr? Não Então não faz sentido nenhum Você tá de moletom do pé a cabeça Esqueça Quarto evite para looks formais É o tênis Eu amo tênis Eu adoro essa invenção aí da moda De botar tênis no dia a dia De misturar com saio De misturar com couro Eu acho lindo Porém ele continua sendo um item esportivo E não vai para noite Noite de gala Gala, né amiga? Tô falando aquela gala Não vai, não vai Vai pra um barzinho Um cheleque cheque ali de esquina Pra tomar um com as amigas Vai um negócio assim Agora pra você ir Tô todo mundo fino no salto Todo mundo maravilhoso Aí você chega com a pele de tênis Horroroso Ah, quando a galera mandou usar tem Não faça não Não bode meu nome no bolo não E quinto E último Don't Não faça Bolsa muito grande Deixa eu explicar pra vocês A bolsa muito grande Não é que ela é proibida, tá? Mas é que a bolsa mais Menorzinha Rapaz, o português Chega doendo no ouvido Mais menorzinha A bolsa menor Ela realmente Ela traz uma certa Sofisticação pro visual Ela traz um ar mais Estou indo ali Botei o essencial Só coube o celular E a identidade Que é só isso que eu vou precisar hoje Porque o regabolf vai ser intenso É uma coisa mais assim, né? Um negocinho mais sofisticadinho Então é aquela ocasião formal do meio Que não chega a ser um casório Que você vai levar a clutch regabolf E não chega a ser Sair pra trabalhar nove horas da manhã Com o mundo Até o unicórnio E o celular E o A guarda-chuva dentro da bolsa Pega uma coisa no meio do caminho Hoje tem várias opções Que são aquelas Transversais Assim Aquela Crossbody Que tem um Né? Um tamanho mediano Às vezes tem Só um negocinho Pra você segurar Não precisa ser a clutch minúscula Mas também não precisa ser a grandona Porque essa bolsa muito grande Ela dá uma No visual Entendeu, amigas? Mas No visual da clutch Não tô falando Você deixar de usar a bolsa grande de dia Espero que você tenha gostado desse vídeo Deixa o seu like aqui Pra eu saber que você curtiu Se você acabou de chegar aqui Saiba que a gente tem vídeo novo Todo até 59 horas da manhã Bate taca Mamu Aqui é compromisso sério Cole gado Se inscreva nesse canal Pra você não perder Nenhuma novidade Até a próxima Fui